É Pau É o mistério profundo É o queira ou não queira É o vento ventando É o fim da ladeira É a viga, é o vão, festa da cuneira É a chuva, chovendo É conversa ribeira Das águas de março É o fim da canseira É o pé, é o chão É a mastradeira Passarinho na merda Pedra de atiradeira É uma ave no céu É uma ave no chão É o regato, é uma fonte É um pedaço de pão É o fundo do poço É o fim do caminho No rosto o desgosto É um porco sozinho É um estrela É um trelo É uma ponta É um ponto É um pino É um gado É uma conta É um conto É um peixe, é um gesto É uma pata brilhando É a luz da manhã É o tijolo chegando É a lenha É a lenha É o dia É o fim da picada É a garrafa de cana O estilhaço na estrada É o projeto da casa É o corpo na cama É o carro enguiçado É a lama É a lama É um passo É uma ponte É um saco É uma rã É o resto de mato Na luz da manhã São as águas de maço Fechando o verão E a promessa de vida No teu coração É uma cobra É um pau É João É José É um espinho Na mão É um corte No pé São as águas de maço Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É pau É pedra É o fim Do caminho É um resto De topo É um pouco Sozinho É um passe É uma ponte É um saco É uma rã É um belo horizonte É uma febre de sã São as águas de maço Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É umSO São as águas de maço Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri